Olá, o Agenda Econômica está começando e hoje nós vamos falar da indústria cultural, mais especificamente do setor audiovisual, que é maior até do que a indústria do turismo. Apenas a indústria cinematográfica injeta mais de 19 bilhões de reais por ano na economia brasileira, com um faturamento bruto anual de 42 bilhões e 800 milhões de reais. Nosso convidado é o senador Roberto Muniz, do Partido Progressista da Bahia. Senador, seja bem-vindo ao Agenda Econômica. Prazer grande estar aqui com você, Aloysio, e também com os nossos ouvintes da Rádio Senado e também da TV Senado. Senador, para a gente abrir essa conversa, o setor audiovisual brasileiro experimenta um boom nos últimos anos. Como é que isso foi possível? Olha, é primeiro dizer que esse é um Brasil que dá certo, né? Isso é importante porque diante de tanta crise, com graves problemas sociais, até de desesperança, principalmente da juventude, o audiovisual enfrenta essas questões sociais e também do desemprego. É importante a gente entender que ela faz parte dentro do que hoje se chama economia criativa. A economia criativa é tudo que usa o intelecto. É você poder pensar e produzir com esse pensamento, criando um mercado. Então, as novidades dessa economia, o design, a gamificação, mas também coisas antigas, né? O livro, a editoração, a parte de televisão também, mas agora a gente já tem as redes sociais, o audiovisual. Então, nós temos a arquitetura também. Então, são elementos da economia que fortalecem e solidificam essa ideia de que pensar também faz parte da economia. Teve um tempo em que a gente só pensava que o que gerava valor econômico seriam máquinas e a produção braçal. Então, eu acho que o mundo passa por essa revolução de saber que o pensamento e a inovação, ela pode trazer frutos para a economia, para o crescimento de uma cidade, de um estado e de um país. E é isso que está se desenvolvendo no mundo. Ou seja, o ato de criar não é um mero ato de diletantismo. Ele pode gerar muita renda para muita gente. Muita renda, muita renda. E mais do que a renda, né? Eu falo sempre, Aloysio, que nós tivemos, assim, um erro histórico no processo de educação. Eu lutei muito para que a gente pudesse ter mais dinheiro na educação. Mas a gente botou dinheiro na educação e apartamos a cultura de dentro desse ganho. E talvez muitas coisas que nós estamos vivendo nas nossas ruas, as nossas dificuldades de princípios, de cidadania, se dê porque a gente não incorporou ao ato de educar nas escolas o ato de fazer cultura e de fazer esporte. Então, a gente tem o financiamento para a educação, mas o financiamento da cultura não chegava dentro das salas de aula nas escolas. E eu acho que a gente precisa aproximar o jovem da leitura, da literatura, da produção literária, do audiovisual, que é a nova forma que a juventude tem se comunicado, dos games, que muitas vezes as famílias não entendem. Mas será um instrumento muito grande para que as pessoas possam se comunicar. A gamificação é uma realidade não só para a questão de brincar, mas aprender brincando. Alguns outros setores, como a saúde, já estão usando muito essa capacidade de interação entre o profissional da área de saúde e o paciente. e também para você fazer pesquisa, para você poder fazer diagnósticos. Então, a gente começa a perceber que a vida digital vai ganhando o seu rumo próprio. Mas é muito interessante a gente perceber que, como você colocou, como a gente tem conversado aqui, quer dizer, pensar e produzir e materializar esse pensamento é, sem sombra de dúvida, uma nova economia que se fortalece a cada vez mais em todo o mundo. O senhor teve recentemente participando de alguns encontros, congressos sobre cinema e audiovisual, mais especificamente na região Nordeste, e esses encontros tratavam da realidade do audiovisual nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. O que é que o senhor observou lá? O que é que o senhor nos traz lá? Olha, é muito interessante a gente começar a perceber que essa indústria do entretenimento, essa indústria da cultura, não só com a ideia de produzir riqueza material, mas também de fortalecer algumas questões que são fundamentais para a cultura, que é contar uma história. Eu digo sempre que a vida da gente, ela se modifica quando a gente conta uma história. Tem um livro que fala a história do homem sapiens, que é um best-seller, muitas pessoas estão lendo, ele coloca uma coisa interessante. assim, você tem diversas espécies que se comunicam, o homem também se comunica como diversas espécies. O que que mudou? É que a gente teve uma capacidade de se comunicar e agregar outras questões do que dizer simplesmente eu lhe vi, eu lhe vi, onde é que eu lhe vi, quando é que eu lhe vi, como é que estava o ambiente, estava chovendo, não estava chovendo? Quando ele começa a contar essa história, a gente saiu da comunicação que era escrita, as escritas rupestres, a gente começou a criar a materialização da nossa cultura. E com isso, a gente se diferenciou durante toda a trajetória da ocupação do planeta Terra, e nós somos a espécie que ficou como a mandatária desse sistema. Agora, por quê? Por causa dessa capacidade que a gente construiu de contar essa história. E aí, hoje, se a gente olhar um pouco na história do entretenimento, eu gosto muito de destacar a vida do Walt Disney, né? O Walt Disney é um cara que conseguiu perceber que aquele ratinho ali, que todo mundo conhece como Mickey Mouse, tem uma história. Ele começou a contar a história de cada bichinho daquele, a história do universo do pensamento do ser humano, e isso estabeleceu a possibilidade de criar uma marca querida no mundo todo. Então, ele gerou um entretenimento através de contar essas histórias. E aí, quando a audiência se sensibiliza com essas histórias, a gente cria essa indústria do entretenimento. Eu acho que esse é um papel importante que a cultura tem. E agora, o audiovisual, o cinema, já tinha esse papel de contar uma história com imagem, com som. O audiovisual está chegando na mão da gente. Quer dizer, essas histórias, a nossa realidade está vindo, seja ela história real ou de ficção, ela está vindo para perto da gente. Eu acho que o audiovisual vai gerar uma multiplicidade de histórias. E aí, quando você fala dessa viagem aí que eu fiz por alguns locais do Nordeste, a gente percebe o quanto a diversidade é uma riqueza do nosso país. Pois é. E aí, o senhor, desse discurso, me despertou para uma coisa. Essa é uma indústria que gera renda, mas que gera valores, que gera cultura. E como é que isso funciona quando se dá localmente? O senhor estava falando que participou de alguns encontros. Na região Nordeste, a gente tem alguns centros que são produtores de audiovisual, a gente pode destacar a Bahia, o Ceará, Pernambuco. Isso acaba valorizando em muito a cultura local, não é? É, é verdade. São as histórias de que o senhor estava falando, mas são as histórias das pessoas que estão ali próximas, não é? Isso. Isso nos remete a essa beleza que é o nosso país, não é? A gente precisa conhecer mais essa diversidade. E o audiovisual vai permitir essa possibilidade de a gente construir novos mitos, novos heróis, que a gente se aproxime dessa história do brasileiro. Eu posso, assim, destacar para você uma coisa importante. Quer dizer, as pessoas que conhecem as histórias de Monteiro Lobato, certo? Ela percebe que ele percorre esse imaginário do interior do nosso país. Então, é isso que o audiovisual vai permitir. E isso foi fundamental, eu tenho até a honra hoje de estar ocupando a vaga que é do senador Walter Pinheiro, que foi o relator da lei do audiovisual que conseguiu construir o fundo do audiovisual aqui no Brasil. Esse fundo hoje é um fundo de investimento de quase 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Agora, nós estivemos lá no Cine Ceará, mandar um abraço para todos do Ceará, parabenizar por esse brilhante evento. Já está na 27ª edição, ou seja, já tem uma história a contar. E lá o ministro Sérgio Saleitão e a diretora-presidente da ANSINE, Débora, eles lançaram um pacote de investimentos de em torno de 94 milhões de reais para a região norte, nordeste e centro-oeste. A gente tinha uma solicitação, Aluísio, que é muito importante saber. Existe um item na lei do audiovisual que estabelece que 30% do investimento deveria ser feito na região norte, nordeste e centro-oeste. Esse novo edital de 94 milhões reequilibra esses recursos, ou seja, para alcançar esse percentual. Esse percentual. E foi uma solicitação nossa. Nós fizemos de forma pessoal, junto com diretores, vários produtores regionais, e eles conseguiram construir e dar materialidade a essa política pública que estava só no papel. Agora, senador, é bom tentar explicar, até para o telespectador, que esse não é um dinheiro que está saindo especificamente dos cofres públicos. Não funciona assim. Vamos tentar explicar para eles como é que essa engrenagem se move. Quer dizer, você tem a questão do conteúdo nacional, que os canais de TV são obrigados a veicular, e você tem fontes de financiamento que vêm de recursos recolhidos. Explica um pouquinho para a gente como é que é. É basicamente muito fácil. O setor de telecomunicação, que é um setor altamente indutor do desenvolvimento e também altamente pagador de impostos, quase 70 bilhões de reais, vem desse setor de telecomunicações. Um percentual desse setor cria esse pequeno fundo, em relação aos 70 bilhões, esse pequeno fundo que para o setor do audiovisual é fundamental. Então, com esses recursos, a Ancine pode apoiar atividades de programação local, de canais de televisão pública para você criar conteúdo, como ter uma obrigatoriedade hoje na grade de você ter produção brasileira. E aí a gente cresceu enormemente. A quantidade de novos filmes e de novas séries feito com os nossos artistas, feito com os nossos diretores, é muito grande e parte desses investimentos vem desse fundo. E tem uma coisa que eu quero destacar. Parte desse recurso, ele retorna ao próprio fundo. Ou seja, todos os produtos que alcançarem um bom desempenho, ou seja, e por isso que eu digo, vamos ver, vamos estar dentro das salas de cinema dos produtos brasileiros. Porque esse recurso facilitará o retorno ao próprio fundo para que a gente possa financiar mais produtos brasileiros. É bom que o senhor explique isso para o telespectador, para que ele não fique com aquela impressão de que o governo está jogando dinheiro a fundo perdido para o setor cultural, setor de produção audiovisual. Não é nada disso, isso é uma indústria e tem suas regras. Isso, e uma coisa que é muito importante, Aloysio, que a gente precisa destacar, que é a cadeia, a cadeia produtiva que isso gera. A quantidade de empregos locais quando uma produção dessa acontece. Então, aqui vocês podem ver, aqui atrás tem um cenário. Alguém produziu esse cenário? Aqui atrás de todo o que o pessoal chama backstage, aqui tem pessoas, estão ali, os câmaras estão, até eu parabenizar, porque eu estou ficando até bem, estou bem focado. Os câmaras, o pessoal que trabalha na parte de apoio, as pessoas que fazem roteiros. Então, você tem um grupo de profissões, de profissionais que são valorizados quando a indústria do audiovisual ou do cinema, ou a indústria cultural chega, pela diversidade de atividade. E tem uma coisa também que a gente, às vezes, não consegue conectar. A importância que essa indústria tem em outras indústrias. Quer dizer, quando a gente fala de gamificação, a gente fala de um sem número de setores produtivos que vão usar a mão de obra desses jovens que estão ali treinando para produzir games, mas também eles serão aproveitados quando for falar sobre robótica. Eles já vão ter um alinhamento e uma proximidade sobre questões como nanotecnologia. Então, você tem uma quantidade de setores no desenvolvimento econômico do Brasil e que está acontecendo no mundo, que precisam dessa mão de obra que está se qualificando através do audiovisual. Então, é muito importante que a gente consiga perceber esse mundo. Olha, eu tenho um dado aqui que é importante. O Brasil, na participação mundial, ele ficou em nono lugar na participação da questão do audiovisual. O primeiro é Estados Unidos, China, Japão. Mas existe um fato que eu quero alertar. Hollywood é muito bom e é muito ruim. É duro de matar um, dois, três, quatro, vira duro de assistir. Não é que nós somos contra. Eu acho que nós precisamos desses blockbusters. A gente precisa ter essas coisas que vêm de lá, bem feitas, encaixotadas. Mas nós já começamos a produzir algumas coisas que são, assim, um início ainda muito tênue, mas que já nos dá um sentido de qualidade muito grande. Eu queria, assim, destacar as aventuras de Pedro Malazarte. É um novo filme que está chegando. É uma produção de apenas nove milhões de reais. Então, seria um pouco mais de três milhões de dólares. Mas que leva a gente já para um realismo, certo? Uma fantasia onde o real e a ficção se movimentam junto. E com uma grande quantidade de cenas já produzidas através de computadores, certo? Através dessa mão de obra, dessa nova tecnologia e feita aqui no Brasil. E é uma história que nós todos conhecemos. Que nós todos conhecemos. Ou seja, nós temos muita história a contar e o audiovisual vai, com certeza, ser esse meio, esse trem para a gente poder percorrer esses caminhos e essas grandes histórias do nosso Brasil. Senador, o senhor citou aí que a lei do audiovisual destinava 30% dos recursos do Fundo Soterior do Audiovisual para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas que isso não estava acontecendo. O que estava ocorrendo que esse dinheiro, que deveria estar lá, por lei, sendo destinado a produções locais, não estava chegando? Veja só, eu reputo, eu sou um otimista. Eu acho que, como é uma política muito nova, certo? É claro que muitas coisas vão ficando com o passar do tempo. E também tem uma questão que a Ancine vai ter que se debruçar e o Ministério também. Nós precisamos preparar as produtoras locais, o meio local. Ou seja, precisamos capacitar essas pessoas para poder saber usar esses recursos. Então, eu acredito que existiu a juventude da política, uma política muito jovem, recentemente colocada, somado a também uma estrutura ainda muito primária de fazer médias e grandes produções no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É claro que, quando a gente fala disso, houveram alguns filmes já maravilhosos. Tivemos cineastas muito bons, posso destacar o Glauber Rocha, posso destacar o que estava lá no Ceará, o Vladimir, que é reconhecido aqui até da UNB. Mas o fato é, a gente está desenvolvendo essa indústria local. E quando a gente fala indústria, eu queria só fazer um destaque aqui, Aluísio. Quando a gente coloca a indústria, a gente não está tirando a capacidade e a liberdade das pessoas atuarem. A palavra indústria, às vezes, é mal vista nos setores da cultura, porque parece que a gente vai robotizar a ideia. Não é isso. Então, a gente pode dizer, a rede, certo? Uma rede de promoção da cultura e do audiovisual. Mas a indústria aí é no sentido de profissionalização. De profissionalizar, de estabelecer metas, de estabelecer resultantes, resultados. Agora, o que vai estar dentro, embarcada nessa indústria, é a nossa imaginação e a nossa criatividade. É isso que precisa ficar muito claro. Nós precisamos ter a capacidade de organizar o setor, mas sem perder a capacidade de criar e ter a liberdade dessa criação. Agora, o sinal de que essa política tem sido bem sucedida, é um dado que eu tenho aqui, que a renda dos firmes nacionais saltou de 161 milhões em 2011 para mais de 277 milhões. Quer dizer, é um crescimento aí de 70%. Isso. O setor audiovisual brasileiro tem muito a crescer ainda. O senhor fala da necessidade de profissionalizar, principalmente, núcleos que ainda estão começando. Mas a gente observa, e aí eu volto a reforçar isso, Recife, Salvador e Fortaleza já tem 11 núcleos. Isso foi possível por quê? Como? Olha, eu acho que você já tem. Quando a gente fala isso, é porque ela já tinha uma história. A lei do audiovisual, ela acelera um processo. Mas todos esses centros que você colocou, eles já têm uma própria história no audiovisual, no cinema, na cultura como um todo. Outro ambiente também que tem núcleos desenvolvidos é aqui, Brasília. Que é do Centro-Oeste, mas que você tem uma gama de produções também de muita qualidade. Eu acho que o audiovisual, nessas localidades, nesses estados, ele acelerou o processo, vem acelerando o processo de profissionalização. Agora, eu quero voltar esse número que você destacou, o aumento de 70%, para trazer números que são importantes. De público, nós saímos de 2 milhões, 17 milhões, para 22 milhões. Foi um acréscimo de mais ou menos 5 milhões de pessoas. Foi em torno de 30%. Os filmes estrangeiros, que em tese são filmes que têm uma publicidade muito maior, eles têm um apelo comercial muito maior. Conseguem um número muito maior de salas do que um filme nacional. Um filme nacional, às vezes você chega num local, você tem 4, 5 salas, 4 é ocupado, às vezes pelo mesmo filme, quando é um lançamento. Eles saíram de 125 milhões para 150. Ou seja, eu acho que é interessante essa parte financeira do crescimento de 70%, Mas enquanto os filmes estrangeiros, em audiência, conseguiu aumentar apenas 20%, os filmes brasileiros aumentaram 30%. E nesse ponto, eu quero destacar que o PIB também, a gente adicionou, saindo de 16 bilhões para 24,5 bilhões, o PIB do audiovisual. Então, houve realmente uma estruturação e um crescimento muito grande, em que pese nós temos algum calcanhar de Aquiles. Quando você vai se aproximar e conversar com os produtores, com o pessoal da Ancine, o pessoal do Ministério da Cultura, eles falam muito que a gente precisa ter um investimento muito grande na capacitação de roteiristas. Isso tem a ver um pouco com aquela questão da saída da cultura com a educação. A gente tem uma baixa leitura, e essa baixa leitura reflete em poucos escritores focados para o cinema, para o audiovisual. Grande parte dos grandes escritores de roteiro que poderiam estar no cinema foi cooptado pela televisão. Ou pela publicidade. Ou pela publicidade. Pela publicidade. Mas o fato é, eu acho que nós estamos avançando a um crescimento muito grande do audiovisual, que vai acelerar a indústria do entretenimento e do audiovisual. Senador, uma última pergunta para encerrar. A crise, o setor audiovisual tem como sobreviver a ela? Eu acho que tem, porque ela foi baseada em uma coisa muito importante. Nós não vamos mais deixar de ter telecomunicação. Nós não vamos deixar de viver atrás daquele aparelhinho chamado telefone celular. O mundo vai se voltar para dentro do telefone celular. Então, quanto mais a gente consome telefonia celular no Brasil, mais a gente amplia a possibilidade do audiovisual. Eu acho que essa foi a grande sacada. A grande sacada foi nos permitir estar atrelado ao que realmente vai crescer. E isso vai facilitar muito a gente ter alguns eventos, como tivemos a semana passada, do Campus Party, lá na Bahia. Que foi um sucesso. Quero parabenizar o secretário de Educação, Walter. Ao secretário de Ciência e Tecnologia também, que fizeram juntos esse evento com o governador. E que foi um sucesso total. A juventude adorou. Mas, já finalizando, já sei dizendo, eu queria destacar algumas coisas que são importantes, se a gente não deixar de ver. Esse final de semana eu tive a oportunidade de ver uma amostra sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Fez parte da infância de muita gente. Fez parte da infância de muita gente. E eles conseguiram pegar todos aqueles cenários, o storyboard, a criação das vestimentas, e construíram um local onde você faz a visitação. Então, ou seja, algo que aconteceu na década de 90 está vivo hoje e ainda gerando receita. Eu fui ver outro dia um musical sobre Renato Russo. Certo? Então, o que a gente está fazendo com isso? É pegando a própria cultura, modificando simplesmente a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. É música virando teatro. Então, isso vai gerar essa economia e construir novos empregos, gerar renda e, principalmente, uma saída para a juventude no Brasil. Senador, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica, por sua perspectiva otimista do setor para o Brasil. Obrigado por sua presença. Espero que a gente possa contar com a sua participação outras vezes. Muito obrigado e parabéns por uma agenda econômica, Luiz, de poder entender que essa é uma agenda real de futuro, de uma economia futura, que o Brasil vai poder conhecer o próprio Brasil. Esse é um Brasil que eu acredito que dará certo. Sem dúvida. É uma agenda real que tem impactos na cultura, na economia, na vida de todo mundo. E você, telespectador, se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800-612211. A ligação é gratuita. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 61999661616. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Legenda Adriana Zanotto